Fala galera, beleza? Free Fire no Redmi Note 7, só porque vocês pediram como o aparelho se comporta nos dias atuais. Bom, Free Fire com gráficos no Ultra, tudo no máximo. Então vamos começar a partida. Não esqueçam de deixar aquele like e inscrever-se no canal. Começamos com gráfico no Ultra, vamos realmente exigir do aparelho ao máximo. FPS 57, 59 FPS Bom, vamos começar. Estamos no avião, bermuta. Falei. Não pular agora. Se eu pular aqui eu vou dançar. Tem um vilarejo. Temos um Village ali embaixo. Entendedores entenderão. Vamos cair. Temos um marketzinho ali. FPS e aparelho rodando aí com 47,50 quadros por segundo. Até mesmo chegando perto dos 60 FPS, viu? 51. Mas geralmente o aparelho roda nessa média aí dos 50. Olha, já tem um monte de gente aqui já. Pouso de super-herói clássica. Olha lá, ó, cidadão aqui. E aí, meu irmão? O que foi? Você já tá aqui já? Tá doido, caçando as coisas, né? Eu também tô. Quem for o primeiro que encontrar as coisas, é o primeiro que vai ganhar aqui. O que eu quero com uma barreira, meu irmão? Peraí. Vamos pular ali do outro lado. Vamos ver se temos recursos. Preciso de recursos, meu irmão. Antes que eu comece a dançar aqui. Então vai. Acelera. Dei pra ter uma... Um negocinho de... De tacar projetos. Cadê, cadê, cadê? Opa, opa. Não. Um guarda-roupa. O que eu quero com um guarda-roupa? Jurei que tinha um negócio ali na parede, hein? Achando que Resident Evil 4, pô. Aí também não. Pula aqui. Pouso de super-herói. Vou ter um carrinho aqui, né? Enfim. Tô quer dizer. FPS. Aparelho rodando aí com 47 FPS. 43. É, como vocês podem ver. O aparelho roda bem de boa. Geralmente é na faixa aí dos 50 FPS. Uai, cadê todo mundo? Tinha um monte de gente aqui nesse mapa. Tem mais ninguém. Bom. Eu espero que vai ter alguma coisa aqui dentro. Falei que ia ter. Meus instintos nunca erram. Bom, pode vir todo mundo. Que agora o pai tá brabo. O negócio é o seguinte. Ó. Acelera. Fecha isso aqui. Ah, por que tá deitando aqui? O que quiser. Ah, é. Tinha que prender ali, né? Enfim. Que loucura. Agora não aparece ninguém aqui. Bonitos. Olha lá. Hora da verdade. Vi alguém aqui. Uai. Vem tá sendo em mim. Olha lá. Falei que eu tinha visto alguém. Putz. Você tá de brincadeira. Já acabou a munição dessa porcaria, cara. Ó. Ah, moleque. Cê é louco. Não, aqui não, filhão. Cê é louco. Sem assistência de mira. Deu um lagzinho daí que eu vi, viu? Bom. Taxa de FPS. Aparelho rodando aí com. 41, 42 FPS. Logicamente deu uma queda. Mas para quem quer rodar com FPS a mais. Só reduzir o gráfico. Simples assim. Bom, agora o pai tá cheio de munições. Pode vir todo mundo. Vou chamar todo mundo aqui agora. Aí quando vir alguém eu já vou tá sem munição nenhuma. Enfim. Loucura, cara. Agora, ah lá. Lá longe, já tô vendo. Acho que essa aqui tem uma mira melhor. Acabou a munição. É, rapaziada. Aquele peixe ali tá difícil. Bom, basicamente esse aí é o gameplay, galera. No Note 7. Deu para ver que o aparelho roda muito bem. Acima aí dos 40 FPS. Rodando aí no Ultra. 44 FPS. Cês viram que teve trechos ali nos 50. Próximo dos 60. Mas geralmente é acima dos 40 FPS. Para quem tem interesse em pegar um aparelho desse. Um aparelho dá conta assim do recado. Para determinados jogos o aparelho roda muito bem. Beleza, galera? Então se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça daquele like. Inscreva-se no canal. E até o nosso próximo vídeo.